Olá pessoal, canal Matemática Showmasters, resolvendo questões de cálculo, assunto limite. Então vamos resolver essa questão. Essa questão diz assim, qual o limite da função quociente 1 menos quociente de x dividido para x quando x se aproxima de 0, quando x tende a 0. Então para resolver esse limite eu vou usar um resultado de limite fundamental. Então qual o limite fundamental? Então o limite fundamental é o limite de seno de x sobre x, quando o x se aproxima de 0, que é igual a 1. Esse é um resultado já provado. Então eu vou usar esse resultado para resolver essa questão. Então vamos para a solução da questão. Começamos identificando uma equivalência dessa função quociente. Essa função quociente, quando a gente multiplica o numerador e o denominador por 1 mais o cosseno de x, nós obtemos uma função mais simples, onde nós podemos usar esse resultado do limite fundamental. No numerador nós encontramos 1 menos o cosseno de x ao quadrado, fazendo ali a multiplicação da soma pela diferença. E já no denominador nós repetimos a multiplicação de x por 1 mais o cosseno de x. Agora a gente vai usar outro resultado fundamental, que é seno de x ao quadrado mais o cosseno de x ao quadrado é igual a 1. Resultado de trigonometria. Isso vai implicar que o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Logo eu vou substituir no numerador 1 menos o cosseno ao quadrado por seno de x ao quadrado. Nós teremos agora essa disposição. Seno ao quadrado, seno de x ao quadrado, dividido por x vezes 1 mais o cosseno de x. Mas isso também é equivalente, separando aqui o seno ao quadrado em seno vezes seno, equivalente a seno de x sobre x multiplicado por 1 mais o cosseno de x. Agora sim nós encontramos aquele quociente do nosso limite fundamental dado acima. E aqui encontramos outro quociente, que é seno de x dividido por 1 mais o cosseno de x. Agora vamos aplicar o limite nessa expressão, quando x tende a 0, quando x se aproxima de 0. O que acontece com esses dois quocientes, com essas duas funções quocientes? Então essa primeira função, como a gente está usando o limite fundamental, quando x se aproxima de 0, o seno de x sobre x se aproxima de 1. Então esse primeiro resultado aqui é 1. Agora, para esse segundo quociente, quando x se aproxima de 0, o cosseno de x se aproxima de 1. Então no numerador dela temos 1 mais 1. E quando x se aproxima de 0, o seno de x se aproxima também de 0, porque o seno de 0 é 0. Então agora é só multiplicar esse resultado. E nós teremos 0 dividido por 2. E esse resultado existe, que é igual a 0. Esse limite foi igual a 0. Então nós resolvemos a nossa questão usando o limite fundamental. Então é isso pessoal. Se inscrevam no canal, comentem aí qualquer dúvida e até a próxima.